Música Alegria é a prova do som e a tristeza que eu porto seguro Minha pele hoje o sol é mais limpo e mangueiro do samba é mais puro Tumadora da selva provagem e dorou o país do futuro Eu sou como eu sou, vidente, e vivo tranquilamente todas as horas do fim Últimos versos de Cogito, Estorquato Neto Sugesta Quando eu a recito ou quando eu a escrevo uma palavra Um mundo poluído explode comigo e logo os estilhaços desse corpo arrebentado Retalhado em lascas de corte, fogo e morte como o napalm Espalho imprevisíveis significados ao redor de mim Informação Informação Há palavras que estão no dicionário e outras que eu posso inverter e inventar Todas elas juntas e a minha disposição aparentemente limpas Estão imundas e transformaram-se tanto o tempo num amontoado de ciladas Uma palavra é mais que uma palavra Além de uma cilada Elas estão no mundo como está o mundo e portanto as palavras explodem Bombardeadas Agora não se fala nada Um som é um gesto Cuidado Vida, toda, linguagem Mário Faustino, que era daqui, um dos maiores E quem quiser consulte No princípio era o verbo Existimos a partir da linguagem, saca? Linguagem em crise, igual a cultura e a civilização em crise E num reflexo derrocada O apocalipse aqui será apenas uma espécie de caos No interior tenebroso da semântica Salve-se quem puder E no entanto é preciso e até que já Já faz muito tempo E esse tempo todo não se conta com palavras iguais a números E o tempo passa e as palavras crescem Bombardeadas de significados novos e diferentes E é o auspício da sintaxe Com um receio e os dias passam e crescem Mas as garras e o câncer dos metais Embrasam ao final da segunda jornada E eu sei que é muito difícil resistir Mas é preciso E além de ser preciso É perigoso E é divino E maravilhoso Senhoras e senhores Se estivesse vivo O nosso grande poeta tropicalista Torquato Neto Estaria completando 50 anos de vida Torquato não está mais entre nós Mas continua vivo com sua poesia e suas letras instingantes Objetivas Cheias de reminiscências E de uma indiscutível modernidade A cantora Ana Miranda Coordenadora do projeto Torquato Neto Na Fundação Cultural do Piauí E o produtor cultural Viriato Campelo Se uniram e convidaram artistas expressivos Do meio musical piauiense E aí nasceu o show Pindorama Que hoje apresentamos em homenagem a Torquato Neto Um dia depois da outra Vão na casa Bolonada Basta uma avenida Pelas três da madrugada No palco sem vela E a salva esse mar Esse mar tem um poceto Longe de ti O bem Perce de mente Também Um ano depois do pronto Vão na casa Sem ninguém No mês que vem Esse pai Se me engana Ai de mim Bota cabra Ai de mim Quero voando por frente Tomo o vento de assalto Numa viajante No sal Olha nos meus olhos Se não me engana Esse mesmo que eu quero ser olhado Um dia depois do outro Talvez no ano passado É diferente Minha vida Toda vida É meu sonho Desespero Nossos filhos Nosso Amor Amor É diferente Se eu nem teu pai Alô Não se pague Se não me engana Mas de me Compaia Bota Ai de mim Compaia Bota Ai de mim Um dia Depois do outro Numa casa Duzanada Numa avenida Toda três da madrugada No palco sem vela Perna Desse mar Desse mar Sem rumo Certo Longe de ti O bem Perto Dizanada Meu bem Um ano depois do outro Eu amo sem ninguém No mês que vem Nesse país Que me engana Admir Compa Caramba Admir Quero voando Com sorte Tô com o vento Diga Salto Numa via Gente No sol Você olha Nos meus olhos Que não tem nada É assim mesmo Que eu quero Ser olhado Um dia Depois do outro Hoje No ano passado É diferente Minha vida Tua vida Meu sonho Desesperado Nossos filhos Nosso mundo Vão pagos De quilombustra Contra a galáxia Medo de não ter O vá Galáxia O vá O bonde A rua Meu amor Diferente Meu mãe Que é Pai A lua Nesse país Que me engana Ai de mim Compa Gabana Ai de mim Compa Gabana Ai de mim A lua Que eu quero Opa, que se foge a tua, meu amor Diferente que eu não entendo para a lua Meu seu país que me engana, ai de mim Opa, que a dona, 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 ai de mim Eu sei, mãe, é deslumbrar Lembra por vida os corações dos filhos Seja feliz Seja feliz Mamãe, mamãe, não chore A vida é assim mesmo Eu vou embora Mamãe, mamãe, não chore Eu nunca mais vou voltar pra ir Mamãe, mamãe, não chore A vida é assim mesmo Eu quero ver essa história Mamãe, mamãe, não chore Mamãe, mamãe, não chore Eu nunca mais vou voltar pra ir Mamãe, mamãe, não chore Mamãe, mamãe, não chore Eu nunca mais vou voltar pra ir Mamãe, mamãe, não chore A vida é assim mesmo Eu quero ver Mamãe, mamãe, não chore 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 Mamãe, 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 não chore Mamãe, mamãe, não chore Para o fim, para os corações dos filhos Beijo feliz, beijo feliz Mamãe, mamãe, não chore Eu quero, eu vou sentir, eu vivo Beijo feliz Mamãe, mamãe, não chore Não chore, nunca mais, não adianta Eu tenho medo, tenho nada a contar Eu tenho jeito de que não se curta A sua vida, o valerá é que eu tenho no coração Não chore, nunca mais Beijo feliz Prata, leio com você Leia, vira, morta, virgem O grande doce e a dor Eu tenho lugar que vou viver Não sei se vejo quando eu vivo E vou viver na cidade Na cidade que plantei caminho E não sei mais que não tem mais que eu tenho Não sei se vejo quando eu vivo O que é isso? 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 Pois a linda desse mundo É sair todo segundo E te encontrar por aí E ficar sem compromisso Pra fazer festa ou comício Com você perto de mim Pois a linda desse mundo É sair todo segundo E te encontrar por aí E ficar sem compromisso Pra fazer festa ou comício Com você perto de mim Na cidade que lhe perco Na praça que lhe resumo Na noite e na noite escura É um lindo beijo Com você perto de mim Na cidade que lhe perco Na praça que lhe resumo Na noite e na noite escura É um lindo beijo Com você perto de mim A coisa mais linda que existe É ter você perto de mim A coisa mais linda que existe É ter você perto de mim Obrigada Obrigada Em Pindorama Ninguém vê mais de quem Em Pindorama Ninguém vê mais ninguém Em Pindorama Em Pindorama Em Pindorama Em Pindorama Em Pindorama Ninguém vê mais Em Pindorama Ninguém vê mais de quem Ninguém vem mais de mim Tem que irá amar Quem é quem? Quem é você? Quem é meu bem? Tem que irá amar Ninguém vem mais de mim Tem que irá amar Quem vem lá De escutar o top do mundo Tem que irá amar A vida tira de lá Nos pára do mar Mão de estrelas de lá A nossa cama Com o alto esquerdo do rito Você esconde o que é preciso E também Ninguém pode saber E também pode saber E também pode saber E também pode saber Quem é você? Quem é meu bem? Quem me ama? Quem conhece ninguém? Ninguém vem mais de mim E não tem que irá amar 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 Quem é você, quem é meu bem, quem me ama Eu não conheço ninguém, não tem ninguém Não quer me pintar amar Adeus Eu vou pra te jogar no ar Eu não pego lá e sempre estou assim Eu não conheço ninguém, não tem ninguém Não tem ninguém, não tem ninguém Não tem ninguém, não tem ninguém Nem que seja só, mas sempre adeus, adeus, eu vou pra não voltar, e onde quer que eu vá, sei que eu sou sim, amor. Então só se o amor me confessar, que eu não falo mais, nesse meu caminho, a hora de saber, como te contar, que o amor foi tão, e eu ainda deveria dizer, que eu não sei, 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 que eu não A vida eu não sabia Onde vou falar Que o amor foi tanto E lembrando eu me resolvi E eu só sei dizer Pra 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 dizer Robin vim Lulhas Mulhas Avelê Vem Ven curious Me dizer Que sonho Toda noite que sonho Só Por você Se você não acredita lyrics Kriza atu Criza Eu Que rio do lago é o meu sonho, todo é o sonho de você. Mas anda logo, vem que a noite já não tarda a chegar. Vem morrendo pro meu sonho escutar. Se você duvida, eu vou sonhar pra você ver. Minha salvia. Vem me dizer, por favor, o quanto que eu devo amar. Pra nunca morrer de amor. Minha tabeleira. Vem correndo me dizer. Porque sonho toda noite. E sonho só por você. Se você não acredita, vem pra cá. Vou te mostrar que rio do lago é o meu sonho. Quando eu sonho com você. Mas anda logo, vem que a noite já não tarda a chegar. Vem morrendo pro meu sonho escutar. E eu sonho com você. E eu sonho com você. Com você no meu sonho. Minha tabeleira. Minha tabeleira. Toda minha tabeleira. Toda minha noite eu morro por você. Se você não acredita, eu vou sonhar pra você. Minha tabeleira. 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 Se você não acredita, vem pra cá Vou te mostrar Que riso largo é o meu sonho Quando eu sonho com você Mas anda logo, vem a noite Já não tarda chegar, vem correndo Pro meu sonho escutar Que eu sonho falando alto Tô gostando do meu sonho Minha sabia, minha tabelê Toda meia-noite eu sonho com você Se você for comigo, eu vou sonhar pra você ver Minha sabia, minha tabelê Toda meia-noite eu sonho com você Se você for comigo, eu vou sonhar pra você ver Here we go Minha namorada tem segredos Tenho os olhos mil brinquedos De uma cor no meu amor Minha namorada, eu vou tomada Não me finge quase nada Acabem de madrugada Procurar por onde estou É preciso um doce namorada Seguir nos fins da estrada Seguir nos fins da estrada Que leva nenhum ador Eu tenho os olhos mil brinquedos De uma cor no meu amor Minha namorada muito amada Não entende quase nada Nunca vem de madrugada Nunca vem de madrugada Nunca vem de madrugada Procurar por onde estou Era preciso um doce namorada Seguir nos fins da estrada Que leva nenhum ador Minha doce e triste namorada Minha amada e idolatrada Salve-se o nosso amor É preciso um doce namorada É preciso um doce namorada Seguir nos fins da estrada Que leva nenhum ador Minha doce e triste namorada Minha amada e idolatrada Salve-se o nosso amor Minha doce e triste namorada Minha amada e idolatrada Salve-se o nosso amor Minha doce e triste namorada Minha doce e triste namorada Minha docei outro mil brinquedos Minha docei Música Alegria, a prova do sol e a tristeza do corpo é puro Minha perna do sol é mais limpo e madeira do samba é mais puro Tumba toda na terra selvagem, me dora no país do futuro É pumba e foi, ano que vem, mês que foi É pumba e foi, é a mesma coisa do que foi É a mesma dança na sala, no canetão e na TV E quem não dança não fala, assiste a tudo e se cala Não vê no meio das salas relíquias do Brasil Trouxe simulata malvada, um LV de Sinatra, Maracujá vem se abriu Santo, barroco, baiano, super poder de paixão, de forte, placa e céu de abril Três destaques na portela, carne seca na janela, alguém que chora por mim De carnaval, carnaval, liberdade, hospitaleira, amizade, brutalidade, jardim É pumba e foi, ano que vem, mês que foi É pumba e é, é a mesma coisa do que foi É pumba e é, é a mesma coisa do que foi É pumba e é, é a mesma coisa do que foi É pumba e é, é pumba e é, foi Tudo que vem, mês que foi É pumba e é, é a mesma coisa do que foi É pumba e é, é a mesma coisa do que foi É pumba e é, é pumba e é, é pumba e é, é a mesma coisa do que foi É pumba e é, é pumba e é, ano que vem, mês que foi É pumba e é, é a mesma coisa do que foi É pumba e é, é pumba e é, é a mesma coisa do que foi É pumba e é, é pumba e é, é pumba e é, é a mesma coisa do que foi Minha senhora, onde é que você mora? É pumba e é, é pumba e é, é pumba e é, é pumba e é, é a mesma coisa do que foi É pumba e é, 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 é a mesma coisa do que foi Quero chegar sem demora nessa cidade encruzada Dizem-me logo senhora que essa chegada me agrada Quero chegar sem demora nessa cidade encruzada Dizem-me logo senhora que essa chegada me agrada E a senhora hoje é que você mora? Em que parte desse mundo? Em que cidade escutida? Dizem-me que sem demora Lá também quero morar Onde fica essa morada? Em que reino e em qual parada? Dizem-me por qual estrada? Aqui devo caminhar Minha senhora, onde é que você mora? Veio na beira da praia Tantas prendas que eu lhe trago Tantas prendas que eu lhe trago Quero chegar sem demora nessa cidade encruzada Dizem-me logo senhora que essa chegada me agrada Quero chegar sem demora nessa cidade encruzada Dizem-me logo senhora que essa chegada me agrada Onde fica essa morada? Dizem-me logo senhora que essa chegada me agrada Dizem-me por qual estrada? Dizem-me por qual estrada? Tantas prendas que eu lhe trago Tantas prendas que eu lhe trago Tantas prendas que eu lhe trago Essa cidade gostava Dizer-me logo, senhora, que essa chegou de estar Dizer-me logo, senhora, que essa chegou de estar Dizer-me logo, senhora, que essa chegou de estar Aplausos Dizer-me logo, senhora, que essa chegou de estar 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 Let me dance, let me dance, let me dance Let me dance, let me dance, let me dance Entre sorrisos de idade, a bichos a filmar De todos os três, a bichos a filmar De todos os três Let me dance, let me dance, let me dance, let me dance Let me dance, let me dance, let me dance Let me dance, let me dance, let me dance Let me dance, let me dance A CIDADE NO BRASIL